Música Vimos um momento difícil de mercado e percebo o quanto devemos evoluir para que possamos buscar os melhores resultados possíveis para a minha performance, performance da minha equipe, da empresa que eu trabalho. Fazer a formação foi através de um vídeo que um colega me apresentou, de alguma das ferramentas e eu já identifiquei imediatamente o quanto elas seriam importantes e eficazes para o meu dia a dia, para o meu trabalho. Eu mensurei os meus resultados, os meus frutos para médio prazo, porém aplicando as ferramentas eu tive uma grata surpresa que eu já comecei a colher a curtíssimo prazo, porque através das ferramentas a gente começou a entrar no mundo, na vida do cliente, naquilo que ele realmente precisa, naquilo que realmente ele quer e com esses resultados eu já queria uma meta grande que era de 50 a 100% a mais do que eu já vendi. Eu tracei a meta a partir da segunda-feira pós-curso e queria mensurar no prazo de seis meses, quatro meses pra começar a colher. Só que nas próximas uma, duas semanas já comecei a atender os clientes de uma forma diferenciada, com mais entusiasmo, usando as ferramentas, entrando realmente naquilo que ele queria ouvir, como ele gostaria de ser atendido e assim a gente começou a já colher os frutos e eu tive um mês maravilhoso de resultados e foi muito bacana. O meu mês em relação ao último, antes do curso, anterior ao curso, já foi 100% mais. Cara, esquece tudo que tu viu, esquece tudo que tu já ouviu e vem pra cá, vem te reciclar, vem somar, porque tu merece, o teu cliente merece, a tua empresa merece, a tua família merece esse diferencial de uma pessoa renovada, uma pessoa que tá disposta a aprender mais e crescer mais e ser aquilo tudo que você sempre sonhou também. Quero você, só o vendedor! Quero você, só o vendedor! Quero você, só o vendedor! Vamos pra você! Obrigada! 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 Obrigado.